Chegando em Bruxelas, de trem, logo de cara nós nos deparamos com esses prédios modernos, uma arquitetura bastante moderna, que chama a atenção do turista. Muito lindo esses prédios, arquitetura grandiosa. No caminho encontramos esta torceria. Hotel Metrópole, no centro de Bruxelas. O café deste hotel é maravilhoso. Hotel lindo. Hotel Metrópole, no centro de Bruxelas. Hotel Metrópole, no centro de Bruxelas. Gente, eu estou aqui no supermercado popular, aqui em Bruxelas. Olha esses tomates. R$3,39 o quilo. Olha que lindo. Tomatinhos. R$3,15. Tem esse aqui nas cestinhas. Bem bonito os tomates aqui. Gente, olha o pimentão. Que lindo. Isso aqui, olha. Isso é perfeito. Até brilha. Pimentão verde. Olha o amarelo. Muito lindo. Olha que lindo. Olha. 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 Aqui os tipos de pimentões. Aí tem luz, né? Tem luz para brilhar tanto assim. Os legumes. Estratégia, né? Estratégia, né? Olá. Bem, você pode olhar? Sim, você pode olhar. Obrigado. Estratégia, né? Évê-se. Quanta fantasia e máscara. Grand Palace, na Bélgica, a Bruxelas, olha que lindo isso. Grand Palace, na Bélgica, a Bruxelas, olha que lindo isso. Grand Palace. 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 Olha, um, três euros, cinco, doze euros. Doze euros, caro, né, gente? Que linda essa loja. Olha que maravilha. Tentação, né? Pois é, vou ter que levar alguns chocolates. Gente, esse menino fazendo xixi é uma estátua que tem aqui e é ponto turístico. Gente, olha que delícia. Doze euros. É tipo um whey, por favor. Experimentado. Olha que delícia. Fala sério. Gente, é dois euros. Só a casquinha. Pois conforme você vai ficando os condimentos aqui, os bolos aí, os chocolates, os morangos, aí é outro preço. Né? Outra casa de chocolates. Ó, cinco e cinquenta. Tabletes. Promoção. Você leva quatro, ganha um. 20 euros. Ai, gente. Que lindo. Os chocolates são maravilhosos. Maravilhosos. Gente, três chocolates. Essas casinhas aqui, ó. As casinhas, não. Essas caixinhas, né? 22,50. 3,60. Olha que lindo isso aqui. Hum, que legal, ó. Esse é nove e noventa e cinco. Olha o menino que vai xixi. Ah! Mané que peça. Gente, a pomba tá comendo os doces. Meu Deus. Aqui em Bruxelas, é tradição a batata no cone. Olha só. O que é bar e livraria? Olha que cenário. O que é bar e livraria? 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 É uma loja mais bonita que a outra de chocolate. O que é bar e livraria? 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 O que é bar e livraria?